Eu começo com Ana Maria Ronchel, que hoje traz belíssima, olha, olha o estilo da Ana, a dama do artesanato. Ela traz para a gente esse centro de mesa todo bordado no ponto vagonite, lindo, não? Que tem variações, não, Ana? Muitas, muitas variações. Muitas variações. Você vai ensinar quantos pontos? Não, ele não tem como no xadrez vários pontos. Esse aqui, você só vai seguindo o que você quer, né? É para formar os desenhos. Então, ele é tranquilo. As variações se dão aos desenhos que a gente vai formando. E a gente faz normalmente no etamine? Tem no etamine, tem no próprio vagonite, tem tecido próprio para vagonite, tem vagonite para fita, tem várias dimensões aí no vagonite. Entendi, que bacana. Bora começar? Vamos lá. Então, se aqui fosse um pano de prato, por exemplo, que eu estaria começando, ele teria a barrinha aqui, né? Uhum. Então, a gente começaria pela barrinha. Eu começo lá pelo cantinho. Como aqui está aberto, né? É bem simples, viu, Cláudia? E a gente acompanha os riscos, né? Os modelos. Sem riscar. Você vai no olhômetro, Ana, sem fazer... Não é arriscado, ele é contado. Contado! Perfeito! Olha aí. Não dá nó, né? Porque depois você vai fazer a bainha aqui. Então, não tem nó. Olha, aqui, eu vim até aqui, né? Agora eu vou para cima. Olha, no de cima, eu conto dois para cima. Seria aqui. E já coloca no outro. Olha, um, dois, para cima. Ele vai subindo o quanto você quiser. Que número de agulha que você usa? Essa agulha aqui é uma sem ponta. Eu acho bem melhor, porque com ponta, ela às vezes entra, né, no tecido. Essa sem ponta é ótima. Olha aí, sobe de novo. Sobe dois. Pegou dois. Desce de novo. Não, aqui eu tenho que pegar três, ó. Porque se não, eu não saio na altura do outro de baixo, tá vendo? Entendi. Então, isso. Você que vai decidindo como você vai fazer o seu ponto. E ele tem um desenho, né? E você acompanha esse desenho quantas vezes, eu repetir, quantas vezes você quiser. Se eu quiser fazer um desenho, é que fica difícil, porque você falou que ele é contado, né? É tudo. Normalmente, forma umas seguras assim, o vagonite, é isso? É, umas seguras geométricas, né? Seguras geométricas, né? Isso. Aqui, agora, a gente conta também quantos, quantos que ficaram aqui, né? Olha, por isso que a agulha sem ponta, ela é melhor, ó, como ela entra bem. Aí, você sobe, desce, sobe, desce, sempre a mesma coisa, Claudinha. É, mas a gente tá linda. Vamos fazer mais um pouquinho. Um segundo ponto, ó, aqui. Daqui, eu venho pra cá. Se você errar, logo você vai perceber. Porque, que nem ali que eu ia pegar só dois pontinhos, aí não dá certo. O próprio desenho mostra, né? Ele mostra, isso. Que tá desigual. Quer dizer, é um trabalho que pede harmonia mesmo, né? É. Isso aí. Então, aqui. Pra eu, de bater o olho, acho que é um dos pontos mais fáceis pra quem vai começar. Muito fácil. Não é, Ana? Muito fácil. É só seguir o risquinho, né? Olha, esse eu fiz assim como uma pirâmide, né? Olha a parte de baixo. Ele termina em quadrado. Terminou quadrado. Parece a mesma coisa, tá vendo? Que lindo, lindo. Então, são variações assim. Não dá nem pra gente falar quanto tem. Exatamente. Aí, combinando bem as cores, né? Eu acho que tem que... Ter essa harmonia, né? Temos mais um tempo ainda, se você quiser fazer mais um pouco, viu, Ana? Harmonia nas cores, isso é muito, muito bom. Mostrar um arremate também daqui a pouquinho, né? Ah, tá bom. Pode ser. Ana, como que a gente calcula o tanto de linha? Eu consigo ou eu tenho que emendar mesmo? Tem que fazer um arremate e continuar? Então, quando o local é pequeno, você mais ou menos dá pra calcular. Então, aqui, cada carreira é um pouco mais, um pouco mais. Você viu a primeira, né? Aí, as próximas são um pouquinho mais. Porque vai subindo cada vez mais. Então, cada degrauzinho desse que sobe é mais um pouquinho de linha. Se eu precisar parar no meio e depois a minha linha acabou, isso vai atrapalhar, vai interferir no resultado final? É, olha, eu vou cortar aqui pra... Não fazer de conta que aconteceu isso com vocês em casa. Já que a gente tem esse tempo, né? Tá. E agora, vou me desesperar? Não, vamos lá ver. A gente não pode fazer nó, porque o avesso dele é limpinho, né? É limpo. Não tem nada no avesso. Então, você pega numa parte bem mais acima, deixa um pedaço e vai passando tudo de novo. A linha, quando ela molha, ela expande. E aí, ela não vai sair mais. Se você deu bastante espaço... Passo por cima, então, é isso? Passo, passa de novo. Ah! Acabou a linha, eu faço isso? Pra não dar nó, né? Perfeito, ok. Mas, geralmente, a gente consegue saber mais ou menos o quanto vai. Aí, corta as pontinhas. E o arremate é lá no fim. No fim, você termina e corta todos, mas é como o começo. Tá? Pode contar que acabou. É só cortar isso e o arremate? Acabou o trabalho. Então, ele vai acabar quando fica assim, né? No retinho. Aham. Aí, você corta, porque depois aqui vai ter um acabamento de máquina, né? Uma bainha. Sem nó. Tá. Ó, quer ver? Aqui ela já trouxe um trabalho pronto, gente. Olha aqui o avesso, tá? O vagonite sempre traz, então, esse avesso limpo, desse jeito. Sempre, sempre. Quer dizer, o arremate terminou, eu corto, porque o fio fica preso dentro do tecido. Se, no caso, fosse como essa toalha, olha, aqui é uma toalha. Essa aqui? É. Ela tem as bainhas já prontas. Ou o pano de prato, se você quiser pegar pra mostrar melhor. Qual que você quer que eu pegue? Esse aqui mesmo. Esse? É. Vou desmontar o cenário, tá, meu povo? Mas é por uma boa causa. Então, aqui, como tem a bainha, então, quando termina, a gente coloca o último ponto, né? Terminou. Aí, a gente coloca ele aqui dentro da bainha, olha. Vai enfiando a agulha pras toalhas, pros panos de prato. Eu faço tudo assim, ó. Você vai enfiando a agulha, enfia bastante o espaço, que a linha não sai de prato. Normalmente, vai ter essa bainha, que aí eu seguro nela. Se é uma peça pronta, sim. Sim. E se não tiver a bainha, só corto? Só corta e depois vai fazer um crochê ou vai fazer... Ah, tá. Uma bainha na máquina. Sempre tem o acabamento. Entendi. Acho que deu pra explicar tudo muito bem, não? Tiramos todas as dúvidas, é isso. Porque é um ponto bem tranquilo mesmo, não é, Ana? E fica lindo o trabalho, não? Quer dizer, e eu posso usar que tipo de fio? De linha? Então, eu uso essas linhas pra bordar, né? Pra bordar. Você viu ali na bancada quanto... A Cleia. Essa maior da Cleia eu consigo fazer também? Também. Também? Todas essas? Ela é a mesma da pequena. Mas olha o tanto que vai, Ana, nesse kit. Que espetáculo, gente. Kit... Mega kit Vagonite. Vão essas... Esses cinco novelos maiores, cores variadas também. Esses quatro novelos de linhas menores, tons variados, são Cleia, tá, gente? Eu tenho tanto... Aqui eu tenho a Leia 125 metros e aqui é Cleia 750 metros. Três agulhas de bordados, bastante, não? Tem um bastidor? Você costuma bordar no bastidor o Vagonite? Eu não gosto de bastidor. Mas pra quem gosta, vai. É. Vai junto. Já vai junto. Temos dois metros aqui de Vagonite branco. E três apostilas, ou praticamente são livros com variações de Vagonite. Espetacular. O ponto é muito simples. Vocês viram que aula da Ana Maria Ronchel. Agora tem essas variações e aqui a gente tem bastante conteúdo mostrando exatamente as variações do ponto Vagonite. Gente, vamos lembrar que a nossa vitrine do artesanato está com preço de feira. Tem vários kits lá com preço de feira. O que é preço de feira? Preço de Mega Artesanal. Porque a vitrine está lá na Mega, né? Acaba amanhã com um baita de um stand maravilhoso e tudo com aquele preço promocional. Não conseguir ir até a Mega. Você pode acessar aqui tanto o nosso site quanto o nosso Zap ou 0800 para saber quais são os produtos que estão com preço de feira. Esse aqui está com preço tentador. Para comprar QR Code, aponte o celular. WhatsApp 11966335510. Deixa eu aproveitar e emenda. Compre esse kit e mais um outro lá. Viu? Preste feira tem que aproveitar. Tem também o 0800 3802000, que é uma central de atendimento à sua disposição. Os kits estão com ótimo preço. A vitrine parcela. E tem mais. Compras a partir de R$ 249,90. Vai de presente uma sacola vitrine que cabe o mundo aqui dentro. Extremamente reforçada. E com o nosso carinho aqui, vitrine, aprenda e faça. WhatsApp na tela, QR Code também, bem como 0800 3802000. E é claro, meus amores, a loja virtual à disposição de vocês, ponto com, ponto BR. Ana Maria Ronchel, a gente encontra como Ana Maria Ronchel. Tanto no Instagram, quanto no Facebook e no YouTube. E no YouTube. Parabéns. Obrigada. Sempre aí, firme e forte, ensinando. É uma bênção receber você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fico muito feliz cada vez que eu venho aqui. Olha que lindona aquela tacos, uma querida, para vocês esse carinho, para a gente.